Então você é o ursinho que batalhei com você de rap, não é? Sim, sou eu. E o que tem um problema? Eu vou virar um saradinho que vire. Agora tu vai ver. Ah, quero ver que tu me derrota, sou feio. Ah, é? Tu vai ver. Que enganho sou eu. Eu tô com saradinho. Você vai perder para sempre. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Foi Titi Marquinhos. Não, ele disse que foi você que mijou a cama dele. É o quê? Foi Titi Marquinhos que mijou a cama. Foi!